E a minha amiga Tereza Viriato, que pediu pra eu gravar aqui uma reação do Hino dos Mineiros pelo Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel. Falou que Grupo Coral já ganhou a minha simpatia e confiança, viu? Muito obrigado, viu, Tereza? E se você que tá me assistindo aí quiser mandar sua sugestão pro canal do Johnny do Carmo, é muito simples, você pode mandar aqui pelos comentários, você pode mandar pelo Facebook, pelo Instagram e até pelo Paypal, se você quiser, tá bom, meu amigo? Fica à vontade, todos os links das minhas redes sociais estão na descrição deste vídeo aqui. E caso você não me conheça, eu sou o Johnny do Carmo, eu sou músico, sou historiador, sou professor e adoro conhecer música boa, música nova, músicas do passado, do presente, do futuro, quando é criança que canta, enfim, não tem problema aqui no canal do Johnny do Carmo, que é muito democrático, a gente sempre faz o seu desejo, tá certo? Sempre satisfaz as suas vontades. E é isso, e é disso que se trata aqui, Hino dos Mineiros, Aljustrel, né, Grupo Coral dos Mineiros de Aljustrel. Então vai se preparando aí e vem comigo! Ah, e não preciso nem lembrar, né, que quem é amigo do Johnny do Carmo já deixou o gostei aí, né? Mas se você não é amigo do Johnny do Carmo, então segura a sua mão e deixa pra dar o gostei logo no final do vídeo, hein? Vamos lá! Nas imagens, né, de minas, do trabalho nas minas. E os sons também, né, de ferramentas, perites alentejanas. Agora que eles entraram cantando, né, deu pra ouvir bem a voz, né, vozes masculinas e com bastante efeito de reverb, né, aquele eco. Bem bonito, né? Uma canção bem lenta, né? Tem uma progressão, pelo menos nesse começo aqui, bem devagar, bem lenta, bem ritmado. Vamos ver onde é que isso vai parar, hein? Vamos lá! Morrerão quatro mineiros, velar, 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 companheiro, velar, velar, como venho eu. Morrerão quatro mineiros, velar, 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 como venho eu. Maravilhoso, hein? Dá pra ouvir bem aqui. Se você estiver ouvindo com fone de ouvido, assim como eu estou agora, você consegue perceber muito nitidamente as divisões de vozes, assim, né? Você vê os cantores com vozes mais graves ali, os barítonos à frente, né? Eles se destacam. Os tenores mais agudos estão fazendo segunda voz, né? E fica um efeito maravilhoso pra quem escuta, assim, né? E tem um acompanhamento instrumental muito suave também, que tá ali pra dar o ritmo, mas o que se destaca mesmo são as vozes, que são o forte mesmo dos grupos corais, né? E principalmente no cante alentejando, que eu não canso de elogiar sempre que eu ouço. É uma sonoridade muito gostosa, né? Lenta, bem relaxante até. Olá. Olha só. Essa flauta que tá tocando de fundo dá um charme na música maravilhoso, né? E o legal é que vai mostrando algumas imagens também durante o vídeo do trabalho nas minas, né? Enfim, daquelas pessoas dos trabalhadores, pessoas do interior e tal. As imagens têm um efeito meio sépia, né? E meio envelhecido, porém você percebe que são imagens modernas, né? Mas dá um clima maravilhoso pro que a gente ouve também, né? Não é só o ouvir, o ver também é muito importante nessa música aqui, nesse vídeo em questão. E sanguei um camarada, vê lá, vê lá companheiro, vê lá, vê lá como venho eu. E sanguei um camarada, vê lá, vê lá, vê lá, vê lá como venho eu. Lindo, 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 lindo. Santa Bárbara, beijita, tra-la-la-la-la-la-la-la-la Padroeira dos mineiros, vela, vela companheiro, vela, vela como o velho vê Padroeira dos mineiros, vela, vela companheiro, vela, vela como o velho vê Bonito demais, viu? Muito, muito bom! Ah, cara, essa flauta é um charme, né? Todo instrumental é maravilhoso, mas a flauta me conquistou aqui Produção José Militão, muito obrigado, viu José, pelo trabalho maravilhoso, viu? Música Nova Aurora, Nova Aurora Muito bom, viu? Fotos de Hugo Brás e Augusto Reis também, merecem os parabéns pelas fotos, ficaram lindas Maravilha de música, né? O cante alentejano é maravilhoso, é incrível É uma música que transporta a gente pro passado E é uma música em homenagem aos mineiros Cara, trabalhar em mina, eu imagino que não deve ser fácil, hein? Eu creio que trabalhar nas minas deva ser ainda hoje, até hoje, um dos trabalhos mais perigosos que existem, né? Eles correm os números, riscos Ficar, ser suteado, já pensou coisa terrível? Trabalhar ali, tá exposto a gases, a poluição sujeira, né? Enfim, é um trabalho arriscadíssimo, porém extremamente necessário pra sociedade até hoje E fica aqui registrada a minha homenagem e a minha, todo o meu amor aí aos mineiros De todo mundo, do Brasil, de Portugal, do mundo inteiro Com esse vídeo maravilhoso aqui que eu fiz Graças também à maravilhosa sugestão da minha amiga querida Tereza Viriato A todos vocês, muito obrigado A todos os mineiros, muito obrigado A todos os amigos do canal do Johnny e do Carmo Muito obrigado por assistirem os meus vídeos E por estarem aqui apoiando e ajudando e mandando sugestão Deixando o gostei Enfim, eu sempre fico muito feliz Com todo o carinho que eu recebo de todos os meus amigos e amigas aqui E sabe com o que me deixa feliz também? O trabalho da Muvol, meu amigo Você não conhece a Muvol? A Muvol é que faz as edições dos vídeos aqui do canal do Johnny e do Carmo E pode fazer a edição pro seu canal também Pro seu vídeo Já pensou, você tem uma música bacana Quer montar um videoclipe e não sabe direito como Você não entende de edição Chama a Muvol Seus problemas acabaram, viu? Chama a Muvol E pra chamar a Muvol é muito fácil Você entra aqui no link que tá aqui embaixo Vai te direcionar lá pro Instagram Você chega lá no Instagram e fala com o Rafael no direct Aí pronto, tá? Amigo do canal do Johnny e do Carmo Tem desconto bacana Vale a pena Então vai por mim e chega lá com a Muvol E é isso Eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal do Johnny e do Carmo Vou deixar aqui do lado agora uma sugestão incrível Pra você continuar curtindo o canal do Johnny e do Carmo E fazer o convite pra você conhecer as playlists também Que rola aqui no canal Com muitos vídeos interessantíssimos Tá certo? E eu te vejo no próximo vídeo Toda semana 5 vídeos cumpridos Vídeo grande mesmo, normal aqui E fora os shorts também, hein? Então todo dia tem conteúdo novo no canal do Johnny e do Carmo Sempre dá uma conferidinha que você vai gostar Fui!